Os números divulgados pelo Banco Central mostram que as transações correntes do Brasil somaram mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Esse resultado foi influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. O resultado das contas externas de abril foi o melhor dos últimos 10 anos. Em abril, o investimento estrangeiro no setor produtivo do país também foi positivo. Superou os 5 bilhões e meio de dólares e a projeção do Banco Central para o mês de maio é de 2,8 bilhões de dólares. Os resultados devem continuar apresentando essa trajetória ao longo do ano, com um ajuste nas transações correntes e sendo mais do que integralmente financiado pelos investimentos diretos de longo prazo de investidores estrangeiros no país.